Quer saber como detonar na prova de linguagens do Enem e aumentar suas chances de entrar para a faculdade dos seus sonhos? Pois você está no vídeo certo! Esse é o primeiro de uma série de vídeos que vai te explicar, tim-tim por tim-tim, o que estudar em cada área do Enem. Preparado para embarcar nessa jornada? Então aperte o cinto e bora lá! Para mandar bem em linguagens, você precisa dominar os assuntos que mais caem em língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. É bastante coisa, né? Mas o EA vai te ajudar a dominar tudo com esse guia. Se liga! Em língua portuguesa, você deve focar em figuras de linguagem, gêneros textuais, tipos textuais, linguagem culta e coloquial e funções da linguagem. Você poderá encontrar questões de figuras de linguagem que peçam para identificar metáfora, hipérbole, ironia e metonímia. Você também precisa estudar os gêneros textuais, romance, novela, crônica e conto, além de treinar com questões para saber identificá-los na prova. Já em tipos textuais, é importante dar uma revisada nos tipos narrativo, descritivo e expositivo. Ah, também vale a pena dar uma olhada nos sotaques e regionalismos para responder questões sobre linguagem culta e coloquial, tá? Para finalizar língua portuguesa, é legal estudar as funções da linguagem, com foco nas funções metalinguística, emotiva e poética, para saber identificar as características de cada uma delas. Agora vamos falar da queridinha de Machado de Assis, opa, digo, literatura. Os assuntos que mais caem são escolas literárias, gêneros literários, interpretação e livros clássicos. As escolas literárias mais cobradas na prova são romantismo, modernismo e realismo, mas não são só elas que caem no exame. Então revise também as características do barroco, naturalismo e pós-modernismo assim que puder, ok? Continuando, quando for estudar gêneros literários, foque especialmente no lírico, poético e épico. Assim você vai poder identificar as características deles quando aparecerem textos na prova. Falando em identificação, questões de interpretação de poemas, obras de arte e músicas são muito comuns no Enem. Procure analisar as metáforas para compreender a mensagem transmitida. E fechando com chave de ouro, em livros clássicos, saiba as informações das obras mais cobradas na prova, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O Cortiço, de Aloysio Azevedo, Irassema, José de Alencar e Dom Casmurro, de Machado de Assis. Passados os principais tópicos de literatura, chegamos na língua estrangeira e aqui não tem mistério. Estude interpretação de charges e imagens, além de vocabulário da língua escolhida, seja ela em inglês ou espanhol, beleza? Agora, para finalizar, essa informação pode ser chocante para você, mas também é preciso estudar artes e educação física para o Enem. Para artes, você vai precisar priorizar conteúdos como vanguardas artísticas, arte contemporânea, folclores e tradições. Ah, e não esqueça também de focar em arte africana no Brasil. Pulando para a educação física, você vai ter que dominar e matar no peito função social das atividades físicas, jogos, danças e lutas. E é claro, a relação de exercícios físicos com a saúde. As questões dessas disciplinas merecem sua atenção, já que o conteúdo não será abordado tão diretamente, mas sim contextualizado com algum evento que pedirá sua interpretação. E aí, conseguiu pegar todas as dicas? Então agora é só revisar esses tópicos para mandar bem na prova. Mas antes de ir, não esquece que semana que vem temos um encontro marcado para você descobrir o que mais cai em ciências humanas. Então se inscreva no canal, compartilhe essas dicas com seus amigos e siga nossas redes sociais para mais conteúdo diário.